Pessoal, 30 dias, 30 problemas em Ribeirão Preto. Hoje eu tô num lugar muito especial pra mim, que é o Céu das Artes, ó, tá aqui. Céu das Artes no Ribeirão Verde. Eu sou presidente da Frente Parlamentar do Terceiro Setor. E o Terceiro Setor hoje, ele é responsável pela maioria das atividades desenvolvidas com crianças, adolescentes e com idosos aqui em Ribeirão Preto. Agora mesmo, no Céu das Artes, a gente tem uma instituição do Terceiro Setor com o curso de futebol aqui pras crianças. Pois bem, essas instituições, elas vivem de projetos, projetos que muitas vezes são custeados pela iniciativa privada e que essas instituições sofrem com a burocracia que muitas vezes existe pra liberação desses recursos. O dinheiro tá lá no fundo, mas eles não conseguem utilizar o dinheiro que eles mesmos lutaram pra captar. Nós queremos respeito com as entidades do Terceiro Setor. Infelizmente, na atual gestão, muitos projetos sociais terminaram, por falta de apoio, alguns por opção do governo. Um exemplo é o projeto Cabuque, que funcionava aqui também, não só no Céu das Artes, lá no Centro Cultural dos Campos Elíseos, no Quintino 2, na Vila Tecnológica. Eram mais de 1.500 vagas que eram disponibilizadas pra crianças e adolescentes de toda Ribeirão Preto e que hoje não podem mais participar de um projeto como o Cabuque. Infelizmente, nós, por opção do governo, perdemos o projeto Cabuque.